Oi gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Alice Lima, sejam bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje eu trouxe pra vocês as dúvidas mais recentes que vocês deixaram lá no meu Instagram. Por isso é muito importante você me seguir em todas as redes sociais, porque assim você fica sabendo o tema de vídeo, você participa e é muito importante, viu? É isso. Também não se esquece de se inscrever aqui no canal, porque a nossa família está crescendo, glória a Deus, aleluia! Está crescendo cada vez mais, é igual o coração de mãe, cabe todo mundo. Então se inscreve aqui e curte logo esse vídeo pra me incentivar a continuar aqui com vocês. Então vamos que vamos pro vídeo? Vamos! Eu coloquei lá nos stories aquela caixa de perguntas, sabe? E vocês foram perguntando. Eu tinha a opção de responder por ali ou responder aqui. Mas como eu queria gravar esse vídeo pra vocês, eu acabei deixando pra responder ao vivo aqui com vocês. Dei o print aqui nas perguntas, porque já faz alguns dias que elas foram feitas. Então vamos que vamos! A primeira pergunta é da Lilinha Vitória e ela perguntou a minha idade e me pediu pra me mandar um beijo. Um beijo, muito obrigada pelo carinho. Eu tenho 20 anos, mas tá próximo mais dos 21, entendeu? Monteiro Liza perguntou, o que fez para o seu cabelo crescer tanto? Dá dicas, eu amo você, lindona. A realidade é que eu não fiz nada pro meu cabelo crescer. Como assim nada? Gente, é porque eu utilizava meu cabelo cacheado natural e aí eu comecei a ter outros olhos para os cabelos lisos. Sempre achei muito bonito, mas não era uma coisa que eu poderia ter. Porque o meu cabelo era bem cheio e bem cacheado. E o meu cabelo, ele não tinha um bom crescimento, porque ele não passava do meio das costas. Depois que eu cortei ele em um determinado tamanho, mais ou menos aqui, cacheado, ele não cresceu mais, ele ficou empacado. Então, eu sempre gostei de cabelo comprido, eu sempre queria ser Rapunzel. E aí, não tinha como eu ser Rapunzel com cabelo pequenininho. E aí, eu quis alisar e eu alisando meu cabelo, gostando do liso e tal, foi incentivando o crescimento e aí, depois que cresceu assim desse tanto, eu não cortei mais. E nesse processo que estava crescendo, eu botei na minha cabeça que não ia cortar meu cabelo jamais, porque eu queria que ele ficasse grande. E aí, demorou, sei lá, uns 3 anos e ele chegou nesse comprimento, mais ou menos, um pouco mais acima. E aí, eu cortava só as pontinhas, assim, chorando pra cabeleireira não cortar muito. Então, assim, foi esse processo, basicamente, eu utilizei progressiva. Alisei porque gostava do cabelo liso e a progressiva fez com que o meu cabelo crescesse. Foi isso. Um beijo, lindona! A Monique Calum me perguntou, O que você pretende pro ano que vem em relação a tudo na sua vida? Então, Monique, eu pretendo tranquilidade. Eu quero que 2019 seja um ano mais tranquilo na minha vida. Eu quero ser mais objetiva, quero ser mais persistente nas coisas, sabe? Eu desisto muito fácil. Então, eu quero arriscar mais e quero estar bem comigo, entendeu? Porque, assim, às vezes eu acho que estou bem, mas eu não estou. Mas eu quero ser 100% comigo mesma. Não sei se você está entendendo, mas vai ser o ano, porque eu vou fazer com que ele aconteça. Um beijo, meu amor! Nade Vieira perguntou qual é o meu signo. Ariana Nata, né, meus amores? Não sei se vocês perceberam o temperamento, mas eu sou muito Ariana. Eu nasci pra ser Ariana. Mesmo se eu não fosse Ariana, eu seria Ariana, entendeu? Quantos anos deu o primeiro beijo? Ela também perguntou. Eu dei meu primeiro beijo, tinha meus 12 anos. 12 anos, sim. Coisa de criança, sabe? As amigas tudo já tinham beijado, faltava só eu. Arrumamos lá um boizinho e beijei. Foi isso. Foi péssimo, entendeu, gente? Foi péssimo, porque tu não sabe como beija, mas aconteceu com 12 anos. A Nade Vieira perguntou várias coisinhas, mas essa foi muito interessante. Ela perguntou se eu vou fazer festa no meu aniversário de 21 anos e se eu já pensei nas cores no tema. Então, menina, não pensei. Então, se você tem algum tema de aniversário diferente, gente, eu não quero tema, sabe? Igual de todo mundo. Eu não gosto. Eu gosto, mas eu quero diferente. Eu quero temas que você possa criar o teu tema, entendeu? A Pathy Guedes perguntou se eu estou fazendo trabalhos como modelo com frequência. Então, Pathy, só quando aparece. Assim, não é muito frequente. Na verdade, a Espaço VIP, ela me notou, porque eu sou cliente da loja deles. Então, eles se interessaram em tirar fotos comigo. E quando isso acontece, é muito bom, porque tu já conhece a loja, sabe? Então, mas eu estou disponível. Se quiserem aí uma modelo... Eu não me considero modelo, mas se quiserem, estou aqui. Eu gosto muito de trabalhar assim. E pretendo em 2019 focar nisso. Então, melhorar o corpinho, sabe? Dar uma emagrecida para mim conseguir trabalhar profissionalmente como modelo. A Luana perguntou. Pretende mudar de bairro? Se sim, já tem ideia de onde? Estou amando seus vídeos. Um beijo, meu amor. Então, pretendo muito. É o principal mudar de bairro, entendeu? Um bairro um pouco mais distante de onde eu moro. Se vocês não sabem, hoje eu moro em Piedade. Então, eu pretendo ir para um, sei lá, uns 4, 5 bairros à frente que esse, sabe? Então, não tem muita preferência de bairro, porque a gente não conhece tanto. Mas a gente quer que seja um pouco distante daqui. A Maritia perguntou. Já pensou em desistir do canal? Acho que eu pensei nisso os 4 anos de canal inteiro, menina. Até hoje eu penso se realmente eu tenho que continuar fazendo o que eu faço. Porque, sério, é muito complicado. É muito puxado, sabe? Então, pensei sim. E perguntou também se já fez algo muito doido. Tipo, que leva alguém à morte por alguém. Não. Não, não sou muito de loucura. Eu sou aventureira. Mas eu não curto fazer umas loucuras assim. Eu tenho medo. Eu sou muito medrosa, sabe? Valéria Montes. Já fez suas metas para 2019? Te acho maravilhosa, amor. Te acompanho faz um tempão. Um beijo, Valéria. Muito obrigada pelo carinho. Eu fico muito feliz quando eu vejo isso. E eu não fiz ainda minhas metas de 2019. Mas eu tenho em mente que tem coisas que eu vou cumprir em 2019, sabe? Assim, eu ainda não peguei, anotei direitinho. Só coloquei na minha cabeça. Mas eu vou fazer essa lista antes desse mês acabar. Porque eu preciso. A Navieira perguntou se eu gosto de morar aqui no Rio de Janeiro. E se não, onde gostaria de morar? Eu amo o Rio de Janeiro. Só que eu queria morar em um bairro mais tranquilo. Não que o meu não seja. O meu bairro é super tranquilo, gente. Mas eu mudaria de bairro, mas continuaria no Rio. Porque eu gosto bastante. A Andressa perguntou qual parte do meu corpo que eu mais gosto. Beijo pra você e pra sua mãe. Duas lindonas. Muito, muito obrigada pelo carinho. Um beijo enorme, Andressa. E a parte do corpo que eu mais gosto... Deixa eu me olhar aqui, gente. Eu gosto muito da minha coxa. Porque eu sou cochuda. Ai, parece que eu malho. Mas eu queria que ela fosse definida. Então eu não gosto 100%, entendeu? A Lini Martins perguntou como você come tantas besteiras e bastante. Pelo que eu vejo, não engorda. Beijo, linda. Um beijo, Aline. Então, eu como sim bastante. Não vou mentir pra vocês. Eu sinto bastante fome. Eu sou uma pessoa que se pudesse, estava comendo o tempo inteiro. E eu engordo sim, tá? E fico muito mal com isso. Eu acho que eu estou com 65 quilos no máximo. A última vez que eu me pesei, eu estava com 63. Mas eu tenho certeza que eu engordei mais. E o meu peso ideal era 50 quilos, sabe? E eu estou muito longe dos 50 quilos. Então eu engordo sim. E isso afeta muito a minha autoestima. Mas eu não compartilho com vocês. Porque é uma coisa que eu não quero compartilhar tristeza. A GS Goss perguntou se eu tenho vontade de fazer alguma cirurgia plástica. Eu tenho vontade de fazer várias. Mas duas em especial. Lipoaspiração e silicone. Antes era muito mais silicone em primeiro lugar, né? Porque eu não tinha peito e era magra. Agora eu sou gordinha e tenho peitos, entendeu? Então assim, no caso eu acho que eu faria a lipo primeiro. Só que de tanto pesquisar, a lipo é muito mais, sabe? A recuperação é muito mais difícil. Então eu acho que talvez eu não faria. Mas o silicone falam que é de boa. Mas eu não colocaria o silicone. Primeiro a lipo, depois o silicone. Se eu visse que tinha necessidade. Mas eu tenho vontade, mas não dinheiro. Então é o mesmo que nada. A Nessa perguntou se eu pretendo mudar o visual com o cabelo. Beijos, te admiro muito. Um beijo, Nessa, meu amor. Amor, saudade de conversar com você. Então, eu pretendia mudar. Eu mudei praticamente. Eu fiz umas luzes. Eu queria ficar uma morena iluminada. Só ficou uma bosta, gente. Ficou horrível. Vou tentar achar a foto e botar pra vocês como é que ficou. Então assim, Alice 9 em 2019 não teremos, entendeu? Vamos ter uma moreninha assim. Porque eu me arrependi. Meu cabelo estragou muito. Agora tá cuidado. Porque assim, eu não queria compartilhar esse momento triste com vocês, gente. Tava muito triste. A Alexia falou que quer começar a gravar pro YouTube, mas tem vergonha. Tem alguma dica? Então, Alexia, só grava. Grava quando ninguém estiver na sua casa. Senta e grava sozinha. Porque foi assim que eu comecei. Eu esperava todo mundo sair e gravava meus vídeos. Ninguém entendia no início. Mas ninguém falava nada, sabe? Era a minha distração. Então, eu só comecei a gravar e depois todo mundo acostumou. E hoje em dia, todo mundo gosta dos meus vídeos aqui de casa. Ninguém me atrapalha. Então, eu acho que é um tempo. É um cronograma, entendeu? Você tem que só começar e depois deixar rolar. Que depois vai todo mundo se acostumar com você. Então, é só não ter vergonha. Porque você vai estar na tua casa, no teu quarto. Sozinha, gravando com uma câmera. Então, é só você e você. A Steph pediu só um beijo. Um beijo, meu amor. Muito obrigada pelo carinho. E a Thay perguntou se eu me dou bem com meu pai. Então, Thay, é uma situação complicada. Porque o meu pai não me procura. Justamente isso. Então, a gente é um pouco afastado. Eu sinto falta, óbvio. Mas eu não posso forçar uma pessoa a ser presente na minha vida, né, gente? Então, assim. A gente se dá bem, sim. Graças a Deus. Ele lá e eu cá. Porque se eu for contar dos meus sentimentos, não vai dar muito certo. Porque ele é cabeça dura, entendeu? Ele não vai entender meia dúzia. E a última pergunta, que pode ser de um fake, não sei. Esse nome aí que tá aparecendo pra vocês. Se eu já cortei meu cabelo, ele se arrependeu. Quantos centímetros tem o meu? Quantos centímetros tem o meu cabelo? Eu não vou saber te dizer. Porque eu nunca medi. Mas já cortei várias vezes. Desde quando era cacheada até agora. Quem nunca? Quem nunca que atira a primeira pedra, né, não? E essas foram as perguntinhas do vídeo de hoje, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. E que eu tenha tirado todas as dúvidas de vocês. Se você tem alguma dúvida, já vai me seguindo lá no Instagram. Também me segue em todas as redes sociais pra você acompanhar tudo em tempo real. E se inscreve aqui no canal. Então, assim, gente. Se você gostou desse vídeo, já vai deixando o seu like. E comenta aqui embaixo também se você me conheceu agora. Se você me conhece de um tempão que eu vou adorar saber. É isso. Um enorme beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!